Boa tarde galera, beleza mano? Sossegado, suave na nave daquele jeito Mais um vídeo aí, tamo saindo aqui de Maringá, tá eu e esse parceiro aqui de moto Várias motos, S1000, Fireblade, CB1000, Z750, Z800, ZX10 O bagulho tá louco hein, vou tomar pau pra caralho porque aqui só tem moto forte em comparação a mim O que vale é o dom do toque, entendeu? Ai, os caras me atrasam hein, tio Não tem na frente não A Hornet não vai passar hein A milhão do lado da Hornet Caralho Caralho Mas não é serviço É louco O vento no vento é forte mano Passei todo mundo nessa porra É louco É bravo caralho É? Deixa eu só dançar aí, tio Algo de canoco, mano Não vou terminar de gravar não, vou continuar no vídeo Passar pedágio, passar polícia E vocês vão estar assistindo Vocês conhecem o Sargento Farrur? Sargento Farrur é um mito, parceiro Admiro muito, Sargento Farrur, seu trabalho, hein Vamos passando aqui pela central de policiamento do Sargento Farrur, velho Aqui, ó É aqui que os caras aprendem as drogas, muito louco mesmo, tá ligado? As cargas brutas Eu acho que é aqui, né? Aqui, ó Aqui que é a operação de polícia rodoviária de Maringá Os carros estão vindo para o Paraguai forrado de maconha, crack E eles pegam e param Porque é um sem noção que vende droga para acabar com a família dos outros Chijotão Bora pra casa, mano Vamos pra Londrina, terra das nossas pepecas do mal Acelera, acelera Acelera Acelera, XJ6, acelera XJ6, acelera Ah, vou passar ali nessa curva Nossa, ele tá com uma pedra de mim, velho Ah, foi de novo Eita porra, tá dando um pingo de chuva, mano Jacer Uh-huh Aquibo extra Cadê esse view? Cadê a Horry? Cadê ele? Fica na noite, tio E aí, olha só! Alguém, viu? Não tem forma, hein? Não tem nada, hein? Sai na frente, carrinho, sai na frente Presta a curva, irmão! 120! Chora, boy! Galera, vídeo de estrada eu não posso ficar falando muito não, tá? É uma concentração total, velho ... Corredorzinho do tio Zao aqui, ó! Vamos lá. Ah, porra! Aqui foi uma brilha Ah, cara de marcha não tem mais marcha Não desiste? Vai! Ai, caralho! Ai, X-Rafon! Fichou até trecho Ai, meu pescoço chega a doer, velho É muito mal no bagulho, tio Agora sim, hein? 200, 200, 200, 200! É isso aí, galera As parcerias amostras, velho Tamo junto Calor Calor nada, tá fresco É adrenalina no sangue mesmo Que vamo, Deus não coma Deixa eu ver quanto tempo de vídeo Oito minutos Ô, Ricardo gostou? Oi? Ricardo gostou já? Chegou Vem lá, galera Só vral Só vral, 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 vral É isso aí, galera Vou terminar o vídeo por aqui Muito obrigado, geral Que tá acompanhando aí Quem tá chegando aí agora Se inscreve no canal Deixa aquele like Que o Top Speed Como solto Xoxota 6 Aqui não é só moto de cidade não Bota ela pra fuder Na estrada também Muito obrigado mesmo Geral aí Que tá acompanhando Tamo junto Fui! Fui!